10 Maneiras Naturais de Se Livrar de Varicoses e Aumentar o Fluxo Sanguíneo Quase todos ocasionalmente experimentam pés frios ou dormência nos pés e dedos. Mas se isso acontece todos os dias, é um sinal de que você precisa de ajuda. Isso indica uma circulação sanguínea fraca, o que pode resultar em problemas renais, varizes e outras doenças não tão agradáveis. Portanto, você deve agir rapidamente para evitar possíveis problemas de saúde. Sem mais delongas, veja o que você pode fazer se sofre com problemas de circulação sanguínea. Número 10 Tenha um Animal de Estimação Se você está hesitando em adotar um animal de estimação, não pense mais. É uma das melhores decisões que você pode tomar. Ele será um amigo fiel que sempre estará a seu lado e esperando que você volte para casa. Além disso, isso é ótimo para a sua saúde também. A American Heart Association afirmou que possuir um animal de estimação, especialmente um cão, reduz o risco de doenças cardíacas. Um vínculo especial com um animal de estimação diminui sua frequência cardíaca e ajuda a gerenciar o estresse. Além disso, um cachorro necessita se exercitar, o que aumenta suas chances de sair e caminhar. Exercícios cardiovasculares, como andar, melhora o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos. Isso, é claro, tem um grande efeito em sua saúde e também no seu estado emocional. Apenas outra boa razão para finalmente adotar um amigo peludo. Número 9 Prefira vinho à cerveja Se você é um grande amante da cerveja, infelizmente você terá que reavaliar suas preferências. Tomar cerveja não é tão ruim para sua circulação sanguínea, mas o vinho tem um efeito muito melhor. Na verdade, um ensaio clínico realizado em 2015 confirmou que beber vinho, especialmente o tinto, pode melhorar a saúde do seu coração. Comparado com outras bebidas alcoólicas, o vinho oferece mais benefícios porque contém antioxidantes e outros compostos vegetais. De fato, evita que as plaquetas sanguíneas se aglutinem, reduzindo o risco de formação de coágulos, que é uma das principais causas de derrames e ataques cardíacos. Porém, não se entusiasme demais. Uma abordagem moderada é o segredo. O ideal de consumo diário de vinho é um cálice para mulheres e não mais do que dois para homens. Então, se você precisa melhorar a sua circulação sanguínea, adicione uma taça de vinho à sua alimentação diária e você verá a rapidez com que seu estado físico se tornará melhor. Número 8. Coma comida picante. Os alimentos apimentados são considerados úteis quando você tem uma circulação sanguínea deficiente. Por exemplo, pimenta caiena e pimenta vermelha dilatam os vasos e aumentam o fluxo sanguíneo. Dessa forma, ajudam seu sistema cardiovascular a funcionar melhor e a manter a pressão arterial em um nível normal. Elas também ajudam com um dos principais sinais de um fluxo sanguíneo deficiente, que é mãos e pés frios. Elas os aquecem, fazendo você se sentir muito melhor. Se você achar a pimenta caiena muito picante, adicione mais cebola e alho à sua dieta. Esses produtos também provaram ter um grande efeito em tais situações. De fato, o alho dilata os vasos sanguíneos e aumenta o nível de sulfeto de hidrogênio, que por sua vez, melhora a circulação sanguínea. A cebola tem um alto nível de antioxidantes, o que evita a formação de coágulos sanguíneos. Então, esses produtos devem fazer parte da lista de itens essenciais do seu menu. Número 7. Pare de fumar. Se você ainda não conseguiu se livrar desse hábito insalubre, essa é uma boa razão para fazê-lo agora mesmo. O consumo de cigarros destrói importantes antioxidantes do seu sistema e aumenta a pressão arterial. A longo prazo, fumar afeta praticamente todos os órgãos do corpo, incluindo o coração e os vasos sanguíneos. Mais especificamente, o tabaco contém monóxido de carbono, que prejudica as células do sangue e danifica o funcionamento do seu coração. Como resultado, todo o seu corpo sofre, porque a sua circulação sanguínea não funciona de forma adequada. Outro fato assustador é que fumar é um dos maiores fatores de risco para doenças cardíacas. Então, não. Fumar não é maneiro nem ousado. É simplesmente venenoso para a sua saúde. Número 6. Use a roupa certa Na verdade, mesmo as coisas mais simples podem ter impacto na nossa saúde e condição física. E sim, as roupas também podem ter um efeito importante na sua circulação sanguínea. Quando se trata de escolher a roupa perfeita, os médicos sugerem não usar roupas apertadas por longos períodos de tempo. Calças justas ou jeans skinny impedem a circulação e podem facilitar o desenvolvimento de varizes. É muito melhor escolher roupas ligeiramente ajustadas ou levemente soltas, o que permitirá que seu sangue circule normalmente pelo corpo. Não é necessário desconstruir a silhueta com roupas oversize. Hoje em dia, você pode encontrar muitas blusas confortáveis, calças jeans, camisas e outras peças de vestuário que se encaixam perfeitamente e não prejudicam seus movimentos. Dê uma boa olhada em seu armário e jogue fora qualquer coisa que cause desconforto. Número 5. Beba chá verde O chá verde é conhecido por ter um grande efeito sobre a saúde e estado físico. Previne o câncer, diminui o nível de colesterol, ajuda a perder peso e tem um efeito positivo na atividade cerebral. E isso não é tudo. Portanto, não é nenhuma surpresa que além de todas essas inúmeras vantagens, ele ainda melhore a circulação sanguínea. Veja como funciona. O chá verde é rico em antioxidantes, o que ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e, consequentemente, aumentar o fluxo sanguíneo. O chá verde também relaxa as artérias, o que terá um grande efeito em seu estado físico. Para obter os melhores resultados e um efeito adequado, tome cerca de uma ou duas xícaras de chá verde diariamente. Número 4. Adicione alimentos ricos em ácido fólico Além dos alimentos picantes, comer produtos ricos em ácido fólico também é uma ótima ideia. Uma das razões mais importantes para consumir alimentos ricos em ácido fólico é o crescimento celular e a regeneração. O ácido fólico está envolvido na produção de glóbulos vermelhos e na prevenção da anemia. Isso significa que não ter ácido fólico suficiente afeta a coagulação do sangue. Para evitar isso, coma mais folhas verdes escuras, como espinafre, couve e alface. A lista de fontes de ácido fólico também inclui brócolis, abacate, frutas cítricas, por exemplo, laranjas e toranjas, mamão, banana, morango, feijões, ervilhas, lentilhas, sementes e frutos oleaginosos, como sementes de girassol, amêndoas e nozes, couve-flor, beterraba, milho e cenoura. Então você não precisa se limitar demais e ainda saberá que sua dieta é saudável e boa. Número 3. Eleve os pés Aqui está uma pequena coisa que você pode fazer todos os dias para melhorar sua saúde. Eleve seus pés. Não fique confuso, há uma boa explicação por trás disso. Colocar os pés acima do nível do coração melhora sua circulação, pois tira a pressão das veias e pernas. Também ajuda você a relaxar após um longo e difícil dia. Esse movimento simples reduz o estresse, o inchaço e a pressão em seus vasos sanguíneos e veias. Se você tem alguém que possa fazer uma massagem nos seus pés enquanto eles estão elevados, então é ainda melhor. Isso lhe dará uma sensação instantânea de alívio. Você também pode fazer um pequeno exercício. Simplesmente mova os dedos dos pés e desenhe círculos com seus pés enquanto elevados. Mantenha os pés elevados durante 20 minutos repetidamente durante o dia e sua circulação sanguínea irá melhorar. Simples, mas eficaz. Número 2. Uma massagem Quando você tem uma circulação sanguínea fraca, uma massagem semanal é importante. Uma boa massagem aumenta a circulação local, pois estimula o fluxo sanguíneo nos tecidos moles. Vários estudos mostraram que a massagem afeta positivamente sua função vascular periférica. Não se esqueça de que para ter um efeito necessário deve ser feita corretamente. Os movimentos firmes, mas suaves, devem ser direcionados ao coração para promover o fluxo sanguíneo linfático e venoso. Você também pode usar óleos de amêndoa, coco ou azeite durante sua massagem. Se puder, aproveite uma massagem algumas vezes por semana. Você sempre pode fazer uma automassagem também usando um rolo de espuma. Coloque-o no chão, pressione um músculo dolorido contra ele e role. Isso irá ajudá-lo a relaxar e a se sentir melhor. Existem diferentes tipos de massagens dependendo do seu estado e condição. Experimente alguns tipos diversos para descobrir o que funciona melhor para você. Número 1. Beba mais água Parece fácil demais para ser verdade, mas não há mágica aqui. Nosso sistema precisa de água para funcionar corretamente e o sistema circulatório não é exceção. Na verdade, o sangue contém uma grande porcentagem de água. É por isso que beber a quantidade adequada de água ao longo do dia tem um efeito positivo e melhora a circulação sanguínea. Normalmente, os médicos recomendam beber cerca de 8 copos de água todos os dias. Você pode simplesmente beber uma ou duas garrafas de água diariamente e também obterá o mesmo resultado. Outra boa variante é descobrir a quantidade exata de água que você deve consumir por dia, dependendo da sua idade, gênero e outros detalhes importantes sobre o seu estilo de vida. Basta encontrar uma calculadora de hidratação na internet e saber quanta água é essencial para que você fique bem hidratado e se sinta melhor todos os dias. Qual dessas dicas você achou a mais eficaz? Deixe as suas opiniões nos comentários abaixo. Não se esqueça de clicar no botão curtir e inscreva-se para se juntar ao incrível. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal